E aí amigos, aqui que fala o Gudenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje estou pela primeira vez aqui no Magic Simulator, onde eu vou me tornar um mago muito poderoso galera. Então estamos aqui mais o simulador e eu comecei aqui com o meu Fireball e vamos atacar os Slimes, coitados Slimezinhos, olha só que bonito o efeito do Fireball. Bom, esse game aqui foi recomendado por vocês, vocês falaram bastante sobre ele, falaram que era muito legal e vamos nessa então, mais um treinamento, que isso? O cara chega fortão assim me encoxando, que isso meu querido? Vamos com calma aí, eu chegar na amizade, trazer umas flores, não é assim que funciona né? Cheguei desse jeito assim, tem que ter carinho pelo menos né? Deixa eu ver, ah meu Deus, ah nunca vi você, mentira, tá vendo agora? Tá vendo só, ele falou que nunca me viu, como que ele nunca me viu se ele tá me vendo agora? Tá vendo só? Ele é todo bobadão, tem o pudimzão aqui ó, ele é o super pudim, amigo do Kazum. E beleza, pelo que eu entendi galera, nós vamos eliminando os Slimes e vamos conseguindo Money, Pepitas e Neirito. E com esse dinheiro nós vamos comprando mais habilidades e também vamos desbloqueando novas áreas para ganhar mais dinheiro e assim vai, então a gente já entende isso daí. Porém eu percebi que upamos aqui ó, upamos para nível 2 e agora eu tô dando 15 de dano, então você também tem um nível da sua habilidade para ficar cada vez mais forte. Então o que que é legal? Você ter mais habilidades para você dar ataques mais rápidos. Então como eu tô dando 15 de dano agora, eu posso dar mais dano depois, isso é interessante. Olha só que menino forte ele, tá vendo? Então será que tem alguma diferença de dinheiro em relação a coloração desses Slimes ou deve ter um padrão? Eu vou descobrir isso agora. Ó, os Slimes me atacam também, que interessante. Dei 5 de dano nos dois. Toma. Deu 5 de Money. Ok. E deu 5 de Money também. E a gente vai ao pano de nível. Quanto de XP será que ele tá dando para a minha habilidade? Eu não erra não, já é demorado, tô errando? Ai, você me trola né? Ok. Vamos ver. Eu acho que dá 2 pontos de experiência a cada acerto. Não, deu 1 só? Não, não é possível que vai ser de 1 em 1. Não, aí você tá de trollagem, vamos ver. É, parece que tá dando 1 mesmo galera, de 1 em 1. Vou ter que dar 20 ataques então, para conseguir upar para nível 3. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir comprar nada de início ainda. Pelo que eu tô vendo aqui, porque eu tô ganhando bem pouco dinheiro. E para chegar a 1250 ali vai ser uma longa, longa jornada, hein? Vou ter que treinar bastante aqui para conseguir liberar. Então vamos aqui ó, nos Shops. E vamos ver aqui o que tem para vender. Tirum, ok. Temos os Tears aqui, Crates. Vamos ver. E o Arsure? Ok, eu não tenho dinheiro. Quanto que é o dinheiro nesse jogo? 1K? Tem alguma coisa de 1K aqui? Não. 1K, 50, 7500, 200. Eu vou comprar uma caixinha aqui. Vou comprar uma caixinha aqui, só para estarmos vendo essa caixa Tirum. Ok, conseguimos o Water Ball. Water Ball. Será que a gente pode... Eu vou equipar. Pronto. E eu vou comprar mais um aqui. Dust Blast. E vamos equipar. Quantos será que a gente pode ter? Quantos slots, galera? Se vocês puderem comentar aí para me ajudar. Eu vou ficar muito feliz. Eu te adoro. Eu posso print? Claro. Nem precisa pedir. Tiver no Roblox. Que isso? Ô, louco. Deu dano para caramba, velho. Olha isso. Está muito mais forte do que a minha. Caramba, meu. E olha só. Minha Fireball não está aquelas coisas ainda. Olha lá. Vou atacar ali. Agora o farm vai ser mais fácil. Aí, acabei errando a habilidade sem querer. Nem precisa, galera. Uma coisa. Não precisa nem pedir para tirar Pint. Só falar, GoodNotch, eu quero tirar Pint. Só falar isso. E daí eu paro e você tira Pint comigo. Beleza? Então, nem precisa pedir. É só falar, GoodNotch. Deixa eu tirar uma Pint aqui. Já era. Aí eu paro e você tira uma Pint e GG. Agora sim, galera. Com as três habilidades está mais rápido, né? Valeu a pena aí, pelo menos, a gente ter umas três habilidades iniciais aí. O que é aquilo, velho? Olha só, Slime Boss. Então, toma na sua cara aí. Toma na sua cara. Shazam. A gente vai conseguir derrotar ele por conta das nossas habilidades. Legal pra caramba aí, galera. Legal pra caramba. Se vocês querem mais episódios, deixa nos comentários e deixa aí o likezão que daí eu vou trazer mais episódios pra vocês, galera. Caramba, eu tô errando esse chefão. Agora sim a gente tá ganhando bastante dinheiro. O chefão vale mais a pena, né? Porém, se eu não tivesse essas habilidades, eu ia demorar muito pra derrotar ele. Ia ser bem complicado. Eu percebi que a Water Ball, ela dá 40 de... Que susto! Caiu um meteoro na minha cabeça. Não, foi ataque desse menino aqui, ó. Menino bruto, velho. Olha só esses ataques que muito louco. Ah, não. Eu quero muito investir nesse jogo, galera. Eu quero muito ter a noção de como que é ficar forte igual eles assim. Tem que ficar passando muito tempo aqui, pelo jeito. Mas não é tão demorado assim, não. Depois que você desbloqueia as habilidades, você consegue aí ficar mais forte e consegue ganhar dinheiro mais fácil no game. E principalmente quando aparecem esses chefões. E eu posso até fazer um servidor VIP. Quanto que é o servidor VIP? Vamos ver. Custa... É, padrão. Custa 200 robux. É o padrão, galera. Eu posso fazer um servidor VIP pra estarmos upando nele. Tudo depende de vocês. Se chegar a 10 mil likes esse vídeo, eu vou fazer um servidor privado. Pra estarmos upando juntos. E vocês aparecendo no vídeo, como sempre foi no Super Power Train Simulator. Como sempre foi na maioria dos jogos que eu tenho um servidor privado. Então basta deixar 10 mil likes esse vídeo e a gente vai fazer um servidor privado. E a gente vai upar juntos aqui. Vocês vão me dar dicas. Vão treinar junto comigo. E vai ser sensacional, entendeu? Só que eu quero ver o apoio de vocês. Que vai ser um apoio fácil. Vocês conseguem fácil, galera. Eu acho que vai valer muito a pena um servidor privado. Porque daí eu vou ter liberdade de treinar. Eliminar chefões. Sem ninguém. Fazer essas skills. O cara ali já é fortão. E tá aqui eliminando os slimes fracos. E eu já tô quase passando pra segunda área. Que é o que eu quero. Então vamos aqui eliminando os slimes. Apareça mais chefões. Eu ia agradecer muito. Toma na sua cara, slime. Beleza. Deixa eu eliminar aquele ali. Esse daqui. Nem chegou ali, né? Aí, mais um chefão. Boa. Aí eu vou conseguir ir pra segunda área, galera. Waterball. 40 de dano. Esse ataque de areia. Ele dá 30 de dano. Então, a minha habilidade mais forte é o Waterball. Apesar de eu gostar de fogo. Beleza. Conseguimos dinheiro pra desbloquear a segunda área. Ah, no primeiro vídeo. Isso foi bom, galera. Adiantou bastante as habilidades. E eu vou juntar dinheiro agora pra estar desbloqueando as habilidades ali nas caixas, né? Angry Slime. E aí, Angry Slime. Tudo bom? Você é forte, meu querido. Eu não vou nem encostar em você porque você parece ser forte. E vamos nessa. Toma água. A água dá mais dano. Então nós temos aqui... Ou será que é porque eu pay? Não tenho certeza. Mas, ele parece ser de fogo. E eu atacando água parecia que tava dando mais dano. Mas acho que é porque eu pay, né? Provavelmente ela é Water, level 3. E tá upando tudo junto, né? Só o Fireball que tá adiantado. Mas isso é bom porque ela vai upando também. E a gente vai ficando fortes com o Fireball. E nós ganhamos 100 moedas. Foi isso? 100 moedas, não. Não foi tudo isso também, né? Mas se aparecer um chefão vai ser sensacional. Porque aqui vai dar muito mais dinheiro do que o chefão do primeiro mundo, né, galera? Então... Nossa, eu gostei muito desse joguinho. É muito legal. Curti bastante. É diferente, né? Ele tem aquela mesma ideia do Pet Simulator em relação ao mapa. Que é um mapa, assim, retangular, né? Um mapa reto. E nós vamos desbloqueando os portais e vai eliminando. Só que dessa vez, ao invés de colocar um pet pra ficar sugando dinheiro. Ele vai ali fazendo o ataque. E a gente vai ganhando dinheiro ao eliminar. É tipo um MMO RPGzinho aqui, ó. Tá vendo? Legal, eu gostei bastante. Você vai gravar? Deixa eu avisar pra ele aqui. Avisar pra ele que eu já tô gravando. Toma aí. Super ataques. Esse combo foi lindo. Se eu tivesse só um ataque ia demorar muito, galera. Muito. E olha... Eu ia ter que comprar caixa de habilidade. Então ia demorar muito pra sair do primeiro mundo. Então eu tô farmando bastante aqui pra conseguir uma ultra habilidade super potente. Sensacional. O dano poderia ser em área, né? Seria top. Aí a gente ia ganhar muito dinheiro. Show. 514. Tô quase que comprar mais uma caixa lá, galera. Pra ter uma quarta habilidade. Será que eu daria sorte? De conseguir uma quarta habilidade? Só que eu não sei quantos slots a gente pode ter de habilidade. Vou perguntar com ele. Quantos slots posso... Vamos perguntar ali para uma pessoa que já tem uns ataques ali fortes, né? Ele vai me responder e vai me ajudar ali o Enri... Que isso? O Enri Slime Boss, galera. Finalmente apareceu. Aí a gente vai ver quanto de dinheiro a gente vai ganhar agora. Tchum. Vamos ver. Enri está digitando. Enri está parado ali digitando o conhecimento que ele tem sobre o jogo. Vamos ver. Ou o Enri deve estar passando a print para seus amigos. Enri não está mais fazendo nada. O que será que o Enri está fazendo da vida? Caramba. Quanto de HP tem esse menino chefão aqui? Espera aqui. Parece... Ah, infinito. Será que tem coisas aqui? Ah, galera. Tá vendo aí com Robux? Tem algumas coisas com Robux ali. Eu acho que... Ele falou que só pode ter três. Só pode ter três. Olha lá. Para equipar é só... É três. Para ter é infinito. Eu posso ter infinitas magias ali. Eu posso ter um monte de magia. Porém, aqui no meu slot eu só posso ter três. A não ser que eu compre... Que isso? Eu ganhei 3K? Opa, meu querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado, chefão. Ah, mas o tier 2 é 7500, galera. Aí você me trollou, né, jogo? Ah, eu não vou com... Não vou comprar. Não vou comprar. Tá bom assim. Eu vou juntar dinheiro. Eu vou eliminar outro chefão e vou conseguir mais dinheiro. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito o jogo. A ambientação dele é muito bonitinha. Eu gostei dos slimes. Eu gostei dessa ideia de magia. Eu achei muito bonito mesmo. Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou!